A noite cai, ela passa Maybelline e vai linda demais Ela põe aquela mini sai Cê é tão linda que eu nem sei se eu mereço Mas se sim eu pago preço Pra viver uma vida do seu lado Se for paparaco, corre, é isso mesmo Eu arrumo até um emprego Imagina eu todo engravatado Largo os bailes e os contatos e eu dou desprezo Que pra mim já tanto faz Eu não largo mesmo, é o meu baseado Amor, sei que eles insistem em ver nós no caô Só que eles não aceitam que o putão mudou Que hoje é só seu meu coração É só seu meu coração É só seu meu coração Amor, quem diria mesmo L. Martins casou Com aquela novinha que te conquistou E nem precisou de muito esforço não Pra ganhar o seu coração Pra ganhar o seu coração Amor, quem diria mesmo Faelzinho casou Com aquela novinha que me conquistou E nem precisou de muito esforço não Pra ganhar o meu coração Pra ganhar o meu coração Amor Amor, quem diria mesmo Faelzinho casou Com aquela novinha que me conquistou E nem precisou de muito esforço não